Na verdade, não é nem querer trabalhar, deixar de ir trabalhar, é não podermos ir trabalhar, o risco está muito grande. E o tribunal, na verdade, é falar há pouco aqui, que o tribunal nos ouve, sim, é que ele ouve exatamente o que lhe interessa. Nós temos, na verdade, uma situação. Nós fizemos, através da FESPESP, nós fizemos no dia 21 de setembro, nós fizemos o ofício número 11 de 2020, onde nós solicitamos que o tribunal enviasse, delegasse aos magistrados de cada comarca a tarefa de pesquisar, de se inteirar como é que estava a situação local de cada cidade. Ele tanto leu o que nós fizemos, que ontem ele baixou o comunicado conjunto, 688, barra 2020. Só que ele aplicou apenas aos juizados especiais, aqueles que estão fora do prédio do fórum. Ou seja, para essa finalidade, ele leu o que nós sugerimos. Entendeu? Ou seja, ele delegou aos magistrados, está lá. Inciso I. A reabertura das unidades instaladas em prédios de outras instituições públicas ou privadas será definida por ato da presidência, devendo o magistrado responsável pela unidade informar, lá no e-mail do SEMA, a previsão de sua abertura, suspender o prazo, etc., etc. Ou seja, é justamente isso que nós solicitamos para ele, mas que ele fizesse não apenas para o juizado, que ele estendesse isso para o Estado todo, que é lá na comarca, é lá na ponta que o magistrado vai dar a informação. Tem vários outros diretores aqui, que depois eu vou deixar para eles dar alguns informes. Nós panfletamos e estivemos presente em vários prédios, várias comarcas ontem, inclusive no João Mendes, então o pessoal da capital, então não tem como. Não, repito, a construção da greve, no caso a greve sanitária, mas a construção de todo o movimento, ela é diária, diária. Aqui ninguém precisa querer ensinar a ninguém. A construção é diária. Só que o que eu disse foi o seguinte, a informação é plena. Nós temos que trabalhar com o processo de convencimento, de orientação, diariamente. Agora, a informação é plena. Não queiram tapar o sol com a peneira, achar que falta a informação para o trabalhador, que não falta informação para o trabalhador. Se somarmos aqui o tanto de entidades que estão presentes, o tanto de representantes que estão presentes e o tanto que nós estamos trabalhando, divulgando, realmente, eu volto a falar, é inconcebível alguém dizer que não sabia que nós estamos com uma greve sanitária deflagrada, para proteger a vida dele, para proteger a vida de cada trabalhador. Então, a construção, sim, diária. Agora, a informação é plena. A informação é plena. E as entidades estão à disposição para tudo, para tudo que for preciso. Estamos, desde o início, nos colocando à disposição de todos. Ainda ontem, protocolamos a entidade, em nome dos seus associados, e ao lógico extensivo a todos os trabalhadores, voltamos a protocolar da nossa região aqui, São José do Rio Preto, de Sorocaba, onde nós temos a informação que estamos acompanhando desde dez dias atrás. Então, nós voltamos a encaminhar isso para o Tribunal de Justiça, noticiando para ele sair fora. O Tribunal tem que desvincular a reabertura dos trabalhos presenciais ao Plano São Paulo. O Plano São Paulo, ontem, expusemos de forma exaustiva e juntamos documento, ele transformou politicamente o retorno. Então, isso transformou em política. Então, nós juntamos prova disso, que há dez dias atrás, os municípios, inclusive, divulgavam a situação sanitária, locais, as situações locais, é de uma outra forma, com gráficos, com informações de leitos ocupados. Hoje, as comarcas, os municípios, só negam informações. Eles modificaram totalmente a forma de publicar na mídia. Podem verificar. Nós estamos acompanhando e mandamos todos esses documentos para o tribunal, para ele ter conhecimento disso. Por isso que nós insistimos que isso tem que ser feito comarca a comarca, da forma como é o provimento, o 2564, que não é só estadual e regional, e sim também locais. Ele tem que observar esta situação. Então, nós continuaremos acompanhando e estamos aí à disposição de todo o trabalhador. Tá, pessoal? Boa sorte a todos e depois, se houver necessidade, nós retomamos com a palavra aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Bom dia aos companheiros das associações aí. Nós temos que levar em consideração que essa greve agora, é uma greve... Essa decisão de abertura é uma decisão muito mais política. O capital está pressionando o governo do Estado de São Paulo nesse sentido e ele está cedendo. E o tribunal, por sua vez, mais uma vez com a canequinha, seguindo o que o governador manda. O tribunal, mais uma vez, se coloca em situação de secretaria e não de poder. E é isso que nós estamos vendo que está acontecendo. Vidas estão sendo colocadas em jogos. Teve uma colega que perguntou aqui quando serão colocados os acrílicos nas serventias. Não serão colocados. Os acrílicos serão colocados tão somente na sala dos magistrados. Quer dizer, pouca preocupação com os servidores. Então, eu defendo, nesse momento, a continuidade do movimento de greve, a nossa paralisação, defendo a mobilização dos servidores, até porque não temos outra saída, se não preservar a vida. E mantenho também a fala do alemão, tantos quantos aí quiserem vir até nós, de todas as entidades, precisando da gente, nós vamos estar à disposição. Uma boa reunião a todos aí. Um bom dia a todos novamente. Bom dia, pessoal. Sou o Hilton Guedes. Eu falo aqui a partir da cidade de Dracena, região de Presidente Prudente, e também pela Sojúris como representante. Bom, como é aquilo que o alemão disse lá atrás, a greve sanitária, ela está posta. E é de conhecimento de todos. Eu acredito também, na mesma forma, que não há algum servidor que não saiba dela ainda. Mas o que a gente deve fazer agora, a gente fez ontem aqui na região, agora é ir nos fóruns e levar as pessoas que a greve posta, ele tem alguma possibilidade, diferentemente de outras épocas, de poder aderir a esse movimento, caso ele se sinta inseguro. Ontem a gente fez visitas aqui, encontrei na entrada do prédio a chefe da administração fazendo a ferição da temperatura. Até ontem, é um procedimento normal e tranquilo, porque ela só recepcionou os funcionários que foram trabalhar. Mas a partir do momento que ela for recepcionar os advogados e mais para frente, os servidores, é um trabalho que para ela vai ficar demasiadamente grande. Por quê? Essa função só pode ser exercida pela administração. Citei aqui, em Dracena são duas servidoras na administração, que os demais acima de 60 anos não voltaram e não retornarão. E são dois prédios, uma em cada local. Como que fica a sessão de administração sem as duas lá dentro? Então o tribunal não viu isso, ele não resolveu esse problema ainda. Com relação ao material, claro que parte do material chegou e as pessoas têm uma sensação de segurança com o material. mas é a reposição dele, como que vai ser? O tribunal, ele tirou a pessoa da segurança da sua casa, produzindo e muito, para colocar na rua ou nos prédios. Você entendeu? E os prédios, é sabidamente por todos, que não tem essa mesma coisa. O que precisa fazer é levar para as pessoas que elas não estão seguras lá dentro, mesmo com um pouco do material que o tribunal ofereceu. nós temos aí de ontem, o STF, ele decidiu que não tem data para retornar às atividades presenciais. E ele disse isso porque 64 servidores foram contaminados com o COVID. Em razão disso, ele decidiu, ontem, tem uma decisão ontem nos sites aí, que ele não vai retornar. O STJ também não retornou. O tribunal de Santa Catarina não retornou. O estado de São Paulo está indo no sentido contrário de direção ao STJ, ao STF e aos outros tribunais de estado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Há algum interesse por trás. Como já foi dito aqui, o governador ontem fez uma recalibragem das novas questões de ocupação de leito. Por exemplo, hoje, para ir para a zona verde, haveria necessidade de, ao mínimo, 60% dos leitos foram ocupados. Ele está jogando isso para 70%, perdão, para 75% ou 80%. Hoje, para 60%. Só vai ficar na zona vermelha, do jeito que está hoje, Ribeirão Preto. A situação de Ribeirão Preto está muito complicada. Sexta-feira, quando tiver a nova avaliação, vocês podem olhar, a capital vai para a zona verde, faixa verde. Todo o estado vai virar laranja, amarelo e verde. Então, isso daí é perigoso, porque a abertura do mercado, do comércio, é bem maior. Então, a gente precisa tentar para isso também. Nós temos aí a situação de cidades que as pessoas dependem do transporte público. Esse é um risco muito grande. No interior, apesar de não haver essa necessidade, o leito de UTI são bem menos do que temos nas demais cidades. Então, tudo isso colabora para que haja uma disseminação muito grande do coronavírus. O que nós queremos deixar claro e pontuar é que há uma necessidade de levarmos nos prédios dos foros para quem está trabalhando lá que a greve sanitária é uma opção. Por vezes, muitas pessoas estão lá, a questão do auxílio, nós já falamos disso, está lá por causa do auxílio, a alimentação que perdeu. Então, a gente precisa resolver com o tribunal a questão do auxílio. Tem a questão também das pessoas que sofrem pressão para ir trabalhar. Nós sabemos disso. Nós somos do judiciário, a gente sabe que isso acontece. Então, a gente precisa falar para as pessoas que elas precisam também tomar cuidado com relação a isso e não voltar a trabalhar por pressão. E quando algumas pessoas dizem, olha, foi dito aqui agora o tribunal está nos ameaçando no diário oficial, a gente sofre pressão, é justamente por isso que nós estamos nessa situação, por causa do medo. Eles trabalham com medo. Eles colocam medo e as pessoas recuam. Nós não temos que ter medo, a gente precisa enfrentar. Ou a gente enfrenta ou eles engolem a gente. O que eu queria deixar bem claro aqui, isso em nome da Sojuris também, de todas as entidades, é para que todos os servidores se sintam garantidos, um respaldo e apoio de todas as entidades. A Sojuris também faz esse belo trabalho aqui na região para que você possa usar dessa greve sanitária se você achar que a sua vida e seus familiares estão em perigo. Obrigado. Joara. Bom dia, meu nome é Joara, sou da Sojuris. Ontem eu compareci no João Mendes, cheguei 45 minutos antes para poder abordar os servidores, como todo mundo já falou, que tem uma parte que eles não querem nem ouvir o que você está falando, não quer dar atenção. Outras pessoas se importaram, eu cheguei até a deixar telefone com duas delas, qualquer coisa. Eu acho que, assim, o principal, me sinto privilegiada por todos que já falaram, mas o principal que você percebe é o acolhimento do funcionário. Nesse momento, porque, assim, é o primeiro dia, teve cidades que estava tudo, vamos dizer, entre parênteses, em ordem, eles estavam se sentindo bem. No João Mendes, gente com medo, percebi, mas uma boa parte teve um servidor que eu fui abordar dizendo que eu achava um absurdo voltar nesse momento. Ele falou, não, eu não acho um absurdo, acho que tem que voltar. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e fazer eles se sentirem acolhidos, primeiro. Primeiro dia, tem muita gente que está cansada de ficar em casa, quer realmente voltar a trabalhar, ver rua, ver gente, isso faz parte da natureza humana. Então, o que o papel da gente agora, essa semana, tem que ser principal é mostrar acolhimento, foi o que eu fiz. Vocês têm, eu sou da Sujúris, se acontecer alguma coisa errada, se sinta acolhido, nós estamos aqui para isso, pode fazer uma denúncia nona se você não tiver coragem de dizer seu nome, nunca nós vamos revelar, mas nós estamos aqui junto com vocês, qualquer problema que vocês tiverem, procure associações que nós vamos te dar todo o apoio necessário. Nesse momento, tem que fazer isso. Muitos não vão ver nada de errado, cidades que têm coisa errada, muitos lugares não vão ficar. Então, o problema do tribunal é exatamente isso, não é uma coisa homogênea, não trata todos os funcionários de maneira igual, e como o Wilton disse, se for um, nós vamos atrás, mas o importante é saber como funciona o tribunal. Muitos administradores vão se usar da força, muitos juízes vão se usar da força, e os funcionários vão se sentir intimidados. Então, o que a gente tem que dar é apoio, é suporte, é mostrar que nós estamos junto com eles, que não importa, você está querendo ir agora, tudo bem, mas se você mudar de ideia, daqui a dez minutos nós vamos estar do teu lado. Eu acho que isso é a mensagem mais importante nessa semana que nós temos que fazer. Muito obrigada. Então, está bom. Bom dia, eu sou a Eda, estou falando pela Soljuris na região de Rio Preto e Jales. A nossa região está numa curva crescente de Covid e nós estamos na cor laranja, mas apenas por uma questão política, porque já éramos para estar na vermelha novamente. E ontem, assim, eu vou passar um panorama da região, dos colegas que voltaram, que aqui teve uma grande adesão da volta do pessoal ao trabalho presencial. Muitos ainda estão indecisos se vão ficar ou não, ainda estão pensando. Não houve uma distribuição maciça, não houve o cumprimento de toda aquela logística que o tribunal determinou no comunicado. E eu penso assim, penso como a Joara disse, um acolhimento. É o que eu tenho feito desde ontem, aliás, desde há dez dias atrás a gente vem fazendo isso e acolhendo o pessoal e tentando passar um pouco de segurança para eles, no sentido assim de que a associação está ali para ele, a gente está junto com ele, juridicamente, administrativamente, a gente está sempre ali colocando. Mas teve muita reclamação, muita reclamação, inclusive de diretores, de coordenadores que não estão aceitando o atestado. O coordenador está no grupo de risco e se comprometeu a trabalhar e também quer que os outros do cartório, todos os colegas se comprometam também. Muito advogado ligando no fórum, perguntando se o trabalho já voltou ao normal. eles estão contando que todos os funcionários estão dentro do cartório e não estão, não é assim que vai funcionar. Então, eu acho que a gente precisa mesmo desse trabalho de conscientização agora. Tem comarcas da minha região aqui que não receberam nenhum tipo de material, nada, nada, nem a temperatura foi tirada na hora dos funcionários entrarem. então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo juntar todo esse pacotão de denúncia e provocar o tribunal novamente, porque eu acho que é um fato, o pessoal vai voltar, está voltando, já voltaram, agora a gente precisa adequar todo esse trabalho, tá bom? Era só isso, só esse recado aí, obrigada. Inscritos. Bom dia a todos, Ribeiro, representação Júris, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ontem, estive em algumas comarcas aqui na região com o objetivo de informar e orientar. E um ponto me chamou muito a atenção, diversos servidores me procurando e conversando comigo, uma conversa assim informal, informaram que foram acometidos pela Covid, tipo, uma semana atrás, 15 dias atrás, e nós sabemos que depois que você se curar da Covid, você precisa de, no mínimo, 15 dias e muitas pessoas levam até 30, 40 dias para o exame de IgM for negativo. Isso significa que a pessoa deixa de transmitir a doença. Então, isso me chamou a atenção porque eu acredito que existam diversos servidores que estão trabalhando hoje e que estão transmitindo a doença ao mesmo tempo. então, isso aí é uma coisa de extrema importância que a gente deve levar em consideração e deve ver o que a gente pode fazer para orientar nesse sentido, porque eu acredito que diversas pessoas que tiveram a doença há pouco tempo e que ainda não tiveram tempo para o corpo dela, o organismo dela excluir o vírus completamente e essas pessoas continuam ainda transmitindo essa doença. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar para vocês aí e a gente está aqui à disposição de todos que possam aderir a essa greve. Eu não tive condições de saber a porcentagem de adesão porque ainda é cedo e não tinha dado suficiente para isso. Obrigado, esse é só. Durante...